Olá pessoal, eu sou João Domingues do canal Backout, eu estou aqui hoje no parque da Vila Alpina em São Paulo para denunciar uma pouca vergonha, olha o pessoal aqui, lixo de calçada, lixo de calçada, olha onde você anda, é buraco nas ruas, antigamente, há 10 anos atrás, o povo brasileiro de São Paulo pagava no imposto de suas casas o equivalente a 400 reais, hoje nós pagamos mais de mil dos impostos, para quê? Para passar nas calçadas e ver isso aqui? Essa pouca vergonha? Isso não é certo, para que nós pagamos nos impostos? Prefeito Kassab, toma uma atitude, né? Toma uma atitude, vê se acaba com esse lixo aqui na rua, vê se tamo os buracos da sua universidade, que o povo brasileiro paga imposto para levar uma vida digna, não para passar e tropecar em calçadas, mas adiante, ali, no Rio de São Caetano, tem uma grave que tem um buraco desse tamanho, desse tamanho um buraco, se passa uma pessoa e cai no Rio, isso é um perigo, isso é a parte do governo, do Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin, sire o Alckmin, do ouvido, escuta o povo brasileiro, procure, dá atenção ao público que votou em vocês, não se essa pouca vergonha na nossa cidade, lixo de calçadas, está aqui o meu protesto, meu senhor do YouTube, muito obrigado, eu quero dizer ao YouTube que esse vídeo é de minha autoria, João Domingos Becker Hall, muito obrigado.